Devora-me Devora-me Acalma a tua fome insaciada Devora-me O teu amor quero ser devorada E faz de mim O teu sabor mais sentido O teu bom bom preferido Eu serei tudo por te querer E faz de mim O doce dos teus desejos Tempero desses teus beijos Faz-me sentir muito mais mulher Devora-me Porque entre nós nada é proibido Devora-me Se ama tudo é permitido Devora-me Devora-me nessa paixão tão louca Devora-me Que eu não te quero com água na boca E faz de mim O teu sabor mais sentido O teu bom bom preferido Eu serei tudo por te querer E faz de mim O doce dos teus desejos Tempero desses teus beijos Faz-me sentir muito mais mulher E faz de mim O doce dos teus desejos Tempero desses teus beijos Faz-me sentir muito mais mulher E faz de mim O teu sabor mais sentido O teu bom bom preferido Eu serei tudo por te querer E faz de mim O doce dos teus desejos Tempero desses teus beijos Faz-me sentir muito mais mulher E faz de mim O teu sabor mais sentido O teu bom bom preferido Eu serei tudo por te querer E faz de mim O doce dos teus desejos Tempero desses teus beijos Faz-me sentir muito mais mulher